Às vezes pode respingar alguma coisa, né? É, eu falo, é difícil, os caras pagando de comer do... Mano, você não manda a mão, sem câmera, sem nada, eu tô parado. Quando vai, tem que ser profissional mesmo e ator, mano. Dá valor, nós que guardamos uma punheta aí, porque o bagulho é sério. É brincadeira, não. O punheta é foda. Mas é, o bagulho é sério, você imagina. Não, e a gente tá com falta de atores atualmente, sabia? Aí, Zóia, tem padrão. Oi? Tem padrão? Não, é só ficar de pau duro por pelo menos uns 40 minutos. Aí, já não dá pra você mais. E gozar na hora certa, né? Não pode gozar antes. Às vezes fica mais, né? De 40, não. Pelo menos uma hora de pau duro, sem gozar. Porra, tem que tomar algum remédio, alguma coisa? Não, ter não tem, né? Assim, o ideal seria o cara ter um controle do próprio corpo... Uma tomada, algum tipo? Que ele não precisasse usar. Porque você imagina se o cara começa cedo e fica anos na indústria, tomando um remedinho desde cedo, vai chegar uma hora que não vai funcionar, né? Ou que vai dar alguma reação, sei lá. Mas eu digo assim, pra fazer um filme, que nem o cara... Mas geralmente eles tomam sim. O cara, de repente, nem conhece a atriz, aí chega lá, porra, é a mulher que eu sempre sonhei, que eu via em vários filmes. O cara, de repente, até pelo emocional, cinco minutos tá gozando. É, mas o remédio ele não controla nenhum. O remédio é pra ficar duro. É, gozar sempre pra gozar 10 vezes. E naquelas também, porque se a cabeça não ajudar, nem com remédio vai... Exato. Nem com remédio vai. Então é muito...